Oi galera, calma que o filme já vai começar, mas por favor não se esqueça de curtir o filme e se inscrever no canal, assim você vai estar ajudando a gente a estar produzindo e disponibilizando para vocês gratuitamente os filmes aqui no canal no YouTube. Um beijão e um bom filme para vocês!